Fala minha galera, aqui é Moisés Ceará, tá gente? Gente, deixa eu deixar aquele abraço pra vocês, sabe, meus fãs Galera que me segue aí, um beijão E vamos rodar a vinheta Mudo! Gente, a piada de hoje, hoje é uma piada de rei Que piada de rei é essa em Moisés Ceará? O rei tinha uma bela filha pra casar O homem com a filha do rei tinha que ter uns bons conhecimentos, né? E o rei queria um rapaz médico Tivesse conhecimento com as plantas medicinais Naquela época E a filha do rei era muito linda E teve um rapaz que se candidatou Se eu adivinham Todas as raízes Aí o rei, põe vamos começar O rei, traga uma raiz Aí o rei trouxe uma raiz Que raiz é essa? Cheire Ah, rapaz, que é Cajueiro Que raiz é essa, cheire? Pé de urucum, aquele de fazer colorau Que raiz é essa? Pé de cana Que raiz é essa? Murici Que raiz é essa? Azeitona E o rei ficou bolado Zangado A paixão vai acertar tudo E vai casar com a minha filha Mas eu quero um rapaz muito inteligente Que raiz é essa? Pé de ata Rapaz, que raiz é essa? Pé de mamoeiro Pé de mamão Que raiz é essa? Pé de mangueira Rapaz, ele vai se casar com a minha filha mesmo Traga outra raiz Pé de seliguela Ixi, rapaz, vai acertar O rei mandou Uma ceva Dar um remédio pra verme Pra uma criança E o rapaz foi lá Cadê rei? A raiz? Tem hoje? Tem não Tem amanhã Aí a criança tomou o remédio pra verme Botou a verme pra fora Naquele tempo a verme saia pra fora A gente puxava assim, ó Chega a pendurar Aí o rei botou pra secar A lombriga Pronto, tá aqui Se você acertar essa Ó a bichinha Tá aqui Que é a lombriga Tá aqui Se você acertar essa Você vai casar com a minha filha Hoje Por meu rei O rali falar Como é que é Se olha Se o espírito não me engane Isso é a verdade Não me desmente Isso aqui é a raiz Do cu de gente Ixi, o rei pronto Acertou Hoje você casa com a minha filha Você entendeu? Se o espírito não me engane Isso é a verdade Não me desmente Isso aqui É uma raiz Do cu de gente Era lombriga Ele acertou Então ele casou com a filha do rei Tchau Tchau Tchau